Comigo aqui, a princípio foi, mas deu o erro aqui de conexão. Então você fecha aqui a página de reset, fecha aqui o 5M, clica aqui na cidade que você estava e vê se conecta. Se não conectar, você fecha totalmente o 5M, aconteceu, tá vendo? Aconteceu o bug no servidor, verifica se não é a sua internet, clica aqui no botão Windows, a minha internet está funcionando. Então não é a internet, basicamente aqui, internet, 5M ok, porém aqui, do 5M para a cidade, que eu estou, o servidor da cidade, deu erro. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, fechar o 5M, sair da área de trabalho, pronto, fechei. Agora eu vou clicar aqui novamente, se não for problema temporário do servidor, você clica novamente no 5M ou problema na sua internet, vai funcionar agora. Vou fechar aqui, conectar, esperar e ver se vai conectar, se vai dar o mesmo erro. Acho que agora vai, hein? Vamos lá, acho que agora vai, agora vai rapaziada. Pode ser um erro na sua conexão, tá? Isso que eu ia dizer, foi até bom acontecer de novo. Se você não conseguir conectar, pode ser que seja um bug aí no 5M, tá? Algum erro temporário, algum sobrecarga aí do servidor ou da plataforma em si, ou até mesmo erro na sua conexão. Como eu vi aqui, minha conexão está funcionando perfeitamente, como você está vendo aqui, ó. Tá, está funcionando, está conectado aqui de boa. Então não é erro na minha conexão. Mas por qualquer dúvida, você clica aqui em desconectar, se acontecer aí, e clica em conectar a internet, para dar uma resetada aí, para você tirar a prova dos 9 aí sobre essa internet. Bom, conectei novamente, desconectei, conectei. Agora eu vou fechar essa página aqui e vou clicar novamente aqui para conectar a cidade que eu estava. Se você não achar a sua cidade, basta clicar em jogar, depois procurar aqui, ó, tá? Então eu estava no Space, vou clicar na Space, vou clicar em conectar, para ver se agora vai resolver o problema, ó. Pode ser algum erro no servidor, ó, do 5M para a cidade que eu estou tentando conectar. Então eu vou fechar aqui, vou fechar novamente aqui, ó, o 5M. Deixa eu fechar aqui. Vou fazer o seguinte, rapaziada, foi bom acontecer esse erro, que eu já dou mais uma dica aqui para vocês resolverem. Deixa eu sair do 5M, você vai clicar com o botão do Windows no seu teclado mais a letra R, vai abrir o menu executar, que é esse menuzinho aqui. E aqui já tem um comando para você fazer uma limpeza aí no cache, ó, porcentagem, tempo e porcentagem, clique em OK, esse é o primeiro comandinho que a gente vai dar aí no menu executar. Agora você clica em CTRL A para selecionar tudo e dê um delete. Ou então se você não encontrar o delete, vem aqui nessa lixeirinha aqui na tela aqui, ou clica aqui para apagar todos os arquivos inúteis e temporários aqui do PC. Se aparecer esse pop-up, você clica aqui em fazer isso para todos os itens atuais e clica em ignorar. Esses arquivos aqui estão abertos no PC, por isso que não fecha. Aí você pode fechar essa página aqui, clicar novamente o teclado, a tecla Windows, o teclado e a letra R novamente para abrir o menu executar. Apaga agora as porcentagens e deixa só temp. Clica em OK. Vai abrir aqui a parte dos arquivos temporários. Você clica novamente em CTRL A para selecionar e dê um delete. Ou naquela pastinha lá, naquela lixeirinha no canto, nesse cantinho aqui. Novamente clica aqui nesse caixinha e clica em ignorar. Beleza, pode fechar agora. E o último, e não menos importante, você clica no botão Windows mais a letra R. Agora vai selecionar aqui, ou melhor, digitar Prefetch. Prefetch aí, do jeito que está aparecendo aqui. Já apareceu, você seleciona aí esse comandinho, aqui na menu executar e clica em OK. Vai abrir esse pop-up aqui, dê um continuar aí. E agora você vai dar um CTRL A novamente para selecionar tudo. Depois vem aqui e dá um delete aí. Marcar a caixinha, clicar em ignorar. Fechar essa página. Beleza, e agora vamos lá no 5M para ver se a gente vai conseguir resolver todos os bugs de servidor ou do aplicativo que deram, tá? Esse processo aqui funciona para a maioria dos bugs que aconteceram aí. Se não for algum problema na sua internet, ou até mesmo no seu computador, ou um erro temporário aí no servidor, vai dar certo agora, beleza? Clica aqui para jogar. Escolha a cidade. No meu caso, já salvei aqui como favorito a Space. Clica em conectar aí. Ver se agora vai. Depois de fazer essa limpeza aí, todo o processo. Às vezes a cidade fica offline e acontece de você não conseguir, tá? Ou pode ser algum erro aí na sua internet. Tchau, gente.